Beto, primeira pergunta, psicólogo precisa de psicólogo? Quem cuida de quem cuida? Sempre, 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 sempre. Todo psicólogo faz terapia, por dois motivos, pelo menos. Primeiro motivo, o psicólogo, assim como qualquer pessoa, é um ser humano. O que significa isso? Assim como todo ser humano, psicólogo também tem os seus momentos bons e os seus momentos difíceis. Também se alegra, também se entristece, também sorri e também chora. Também tem vitórias e também tem perdas. Então, como todo ser humano, a gente precisa aprender a lidar com a nossa história, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Então, às vezes, as pessoas têm um estereótipo do psicólogo como um ser perfeito. O psicólogo é um ser perfeito. E veja que não, claro que não. Um psicólogo, inclusive, ele está totalmente sujeito a se fragilizar e a ter que enfrentar um transtorno como qualquer outro, como uma depressão, um transtorno de ansiedade ou qualquer outro quadro mais específico que a gente vai falar mais adiante. O psicólogo, inclusive, é um transtorno de ansiedade